Uma noite de gala marcou a entrega do troféu Nyon Albernaz em um evento emocionante e festivo, que celebrou personalidades que fizeram a diferença no estado de Goiás, reconhecendo suas contribuições em diversas áreas. A solenidade aconteceu no céu da OAB. Idealizado pelo jornalista Leno Silva e realizado pela Alô TV Digital, o objetivo é homenagear a cada ano uma personalidade diferente que deixou um legado significativo para a sociedade goiana. O deputado Cairo Salim prestigiou o evento e parabenizou os homenageados. É muito bom a gente participar de eventos que homenageiam figuras ilustres da nossa sociedade, da classe política, da classe empresarial, personalidades que fazem da vida no estado de Goiás uma vida melhor. A edição de 2024 honrou a memória do ex-prefeito Nyon Albernaz, conhecido por seu trabalho como prefeito de Goiânia. O ex-deputado estadual, Thiago Albernaz, neto de Nyon, falou da emoção de participar do evento. Ver que o legado do professor Nyon até hoje traz momentos como esse, de parabenizar todos os organizadores, a Alô TV, a TV Alegre, que faz parte desse evento também, na pessoa do Leno, que é esse grande responsável, idealizador desse grande evento. Para nós da família é uma honra poder ter o professor Nyon Albernaz, o nosso avô, o nosso querido pai, que teve sempre consigo a importância dos goianenses hoje, homenageando o nome desse grande evento. O evento contou com as apresentadoras, Ellen Gazaroli e Mariana Gidrão, e teve cerca de 150 homenageados de diversos setores. Alguns parlamentares foram destaque, entre eles, os deputados André do Prêmio e Carlos Cabral. Muito feliz, né? Recebeu uma homenagem como essa, que estampada com o nome de uma personalidade política tão importante, como foi Nyon Albernaz aqui no nosso estado, só me dá motivos para ficar muito feliz e muito orgulhoso. Na verdade, só me incentiva a querer trabalhar cada vez mais, né? Receber esse reconhecimento é fruto de muita coisa que a gente tem feito dentro da Assembleia Legislativa em prol do nosso povo goiano. Muito feliz, me sinto muito honrado, parabéns ao Leno, né? Que todo ano ele organiza e faz essa linda festa. A desse ano, sem sombra de dúvida, a mais linda de todas. Os deputados Júlio Pina e delegado Eduardo Prado também foram reconhecidos pelo trabalho realizado. A nossa história em Goiás, em Goiânia, começa há muitos anos e remonta ao tempo de Nyon Albernaz, que é o nome desse troféu. Então eu fico muito feliz porque meu pai, Valdir do Prado, foi vereador junto com o professor Nyon quanto prefeito. Eu convivi com o prefeito Nyon, então eu recebo o troféu, já perdi o meu pai, e já o professor Nyon não está aqui mais, mas isso consolida o meu trabalho, da minha equipe, da família e de Deus nos abençoando, não só como parlamentar, mas também como delegado. Muito agradecido. Eu e a doutora Cristiane fizemos questão de estar aqui nesse momento muito importante, parabenizar todos os organizadores do evento, em especial o nosso amigo Leno, que é da nossa senadora Canedo, realmente ele tem um potencial muito grande, leva o nome de senador Canedo a todo o estado de Goiás, que não a todo o país. Nós estamos muito contentes de poder participar desse momento aqui. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, recebeu o troféu Nyon Albernaz e destacou que o prêmio aumenta ainda mais a responsabilidade em continuar servindo Goiás. Quero agradecer muito aos organizadores do evento, entre eles, neto de Nyon Albernaz, que foi vereador, deputado, Tiago Albernaz. Recebi o convite e me informaram da honraria. E sim, aumenta ainda mais o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Que Deus tenha o nosso querido professor Nyon Albernaz. E sabemos que foi um dos grandes prefeitos da nossa capital. Um exemplo aí a ser seguido de gestão.